Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós tragaram Quando de repente falissei em querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Aí eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou tão dependente do meu corpo E agora estou tão dependente do meu corpo Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando E que era apenas fantasia Do que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ah, eu gostei Ah, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou dependente do teu corpo Agora podem mais tarde, sim ou não Podem, podem Podem, podem Pessoal do Brasil Agora em Portugal há muitas lojas dos chineses Então eu fui fazer um curso chinês Para vos ensinar agora nesta música Vamos aprender? Vai lá É muito fácil Vai lá E em português Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Agora em chinesse! Isso! Em português! Em chinesse! Larararararara... Ei! Aí eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou a entender o teu corpo E agora estou a entender o teu corpo